E, diz que tem muito dinheiro aí também, viu? Ó, vou cantar uma música pra vocês fora do meu repertório, mas faz parte da tradição do nosso Brasil. E essa eu quero oferecer especial pro João Paraíba. Especial pra ele, que é uma música do grande Ted Vieira. Ted Vieira foi um dos maiores autores de música caipira do Brasil. Tem mais de 100 clássicos gravados, tipo Menino da Porteira, Boiadeiro Errante, Máguas de Boiadeiro, Chapéu, Coro de Boi, Chico Mineiro e assim por diante. Então eu vou interpretar essa música, que é o Boiadeiro Errante. Especial pra todos vocês que estão nos assistindo. Eu venho vindo de uma querência distante. Sou o Boiadeiro Errante, que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento. Ele vem num passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiadeiro Errante, que nasceu naquela serra. Tocando a boiada, eu, 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 emboi. Eu vou cortando estradas. Ei, boi. Tocando a boiada, eu, 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 emboi. Eu vou cortando estradas. Tocando a boiadeiro Errante, que nasceu naquela serra. Tocando a boiadeiro Errante, que nasceu naquela serra. Perigosas, pegue no laço, não se entregue, companheiro. Chame o cachorro, o cabelo, que esta resa é perigosa. Olhe na janela, eu, 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 emboi. Que linda donzela, ei, boi. Olhe na janela, eu, 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 emboi. Que linda donzela. Sou boiadeiro, minha gente, o que que há? Deixe meu gado passar, vou cumprir com a minha sina. Lá na bachada, quero ouvir a sirena. Pra lembrar de uma pequena, que eu deixei lá em Minas. Ela é culpada, eu, 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 emboi. Deu viver nas estradas, ei, boi. Ela é culpada, eu, 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 emboi. Deu viver nas estradas. O rio tá calmo e a boiada vai nadando. Veja aquele boi berrando, Chico Bento, pode lá. Lá se o mestiço salve ele das piranhas. E o gado da campanha, pra viagem continuar. Com o destino a Goiás, eu, 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 emboi. Deixei Minas Gerais, ei, boi. Com o destino a Goiás, eu, 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 emboi. Deixei Minas Gerais. Obrigado. Foi o rapaz, o carinho. E conseguiram recuperar a voz, Alves? Eu, senhora, eu digo. Pessoal, vamos lá. Sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder. Sua visita foi valiosa.